E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual e galera trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, The Need for Speed Payback, né, achando nada. E o veículo abandonado de hoje é o Ford F-150 Raptor, tá? Perdão pessoal pela minha voz, tá? É porque eu tô horrível, tô resfriado muito forte. Aí tá a localização, ó. É bem tranquilo de achar, tá? Eu vou mostrar pra vocês o jeito de chegar aí bem legal. Eu acho que é a única maneira. Tem como você usar esse posto de gasolina aí, tá vendo? Ou então essa garagem, local de venda de carro, de corrida. E é isso aí. E aí meu fuscão preto. Bem, voltando ao que eu tava falando da voz, a minha voz não tá legal por causa do resfriado, então eu já peço desculpas. E eu espero que eu não comece a tossir aqui. Bem, aí vocês vão fazer... Faz esse mesmo trajeto que eu tô fazendo, tá pessoal? Que é bem tranquilo. Aí a gente bota um nitrozinho, pega uma rampa. Pronto, só alegria. E aqui na esquerda, tá o bicho. Ó. Vou pegar ele. E... Foi. Bem pessoal, então eu vou fazer um corte, tá? E assim que eu chegar no local, lá no RAV, eu aviso a vocês. Beleza? Falou! Voltamos, pessoal. É... Até que foi bem tranquilo essa daí. No menu 47. Não tava tão longe também, né? Então já ajuda. É... Vamos lá. Esse carro é off-road. Olha lá, level 202. Olha aí o bichão. Só achei estranho. Quando eu tava dirigindo, quando vocês estiverem com eles, também vão perceber. A roda dele é pra fora. É estranho. Sabe? Mas enfim. E esse é o carrão, ó. Isso aí. Bem, pessoal. É... Se você gostou, não se esqueça de avaliar. E se possível, comentar. Você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Além de você se inscrever, tá? Ativa o sininho. Você que já é inscrito, ativa o sininho também. Porque é melhor. Porque se não ativar o YouTube, já dá uma bugada. Ativando também é assim, mas por via das dúvidas, é melhor ativar. Porque você não vai perder nenhuma novidade que vai lançar aqui no canal. Se você quer que eu traga vídeos de outras coisas relacionadas à Need for Speed ou a outros jogos, deixa no comentário, beleza? Pessoal, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então? Valeu, falou e até mais. Oi! Tchau, tchau. 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 Obrigado.